Imagina o universo. E imagina agora tudo o que você tem visto sobre o Espiritismo por aí. Na TV, nos filmes, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Será que tudo isso é Espiritismo mesmo? Pois é, em muitas situações, quando a quantidade aumenta, a qualidade tende a diminuir. Com a divulgação do Espiritismo, não precisa ser desse jeito. Mas, às vezes, acontece. Nos últimos tempos, os centros espíritas têm sido cada vez mais buscados. E, com isso, você pode ter se deparado com algumas coisas que não são bem do Espiritismo. Quer ver só? Maca, gente usando roupa de cor específica, todas essas coisas meio místicas, sabe? E Espiritismo não é isso e não tem nada a ver com nenhum ritual. Muito embora respeite absolutamente quem pratica. Todo mundo tem o direito de construir a sua estrada de conexão com o Criador. Então, a gente está aqui só para uma finalidade didática, para explicar. OVNI, extraterrestre, robótico e todas essas coisas parecendo filme de Hollywood. É só filme mesmo, tá? Não tem nada a ver com o Espiritismo. Sim, a doutrina espírita esclarece sobre a vida em outros planetas e a constante interação entre todos os astros ao nosso redor. Mas isso acontece de forma muito natural, todas perfeitamente explicáveis pelas leis da natureza e pelas características da mediunidade, por exemplo. Tem, sim, um monte de gente de outros planetas vindo para a Terra. Armageddon, o fim do mundo, acabou tudo, vamos todos ser exterminados, o dia depois de amanhã, como chama? O dia que a Terra parou, guerra dos mundos. Não. Mas tudo absolutamente regido pela lei da reencarnação e sem desrespeitar nenhuma das nossas leis biológicas. O pessoal mais evoluído que está vindo ajudar na regeneração do planeta também vai passar pelo momento da gestação, pelo período da infância e tudo mais. Qualquer coisa que fuja da lógica e da razão. Planeta que vai sair de lá pra cá e vai passar arrastando todo mundo, levando pra uma outra dimensão, pra uma outra realidade. Data marcada pro fim do mundo. Espiritismo é doutrina de bom senso, não isso. E o bom e velho preconceito e a sua amiga discriminação idem. Isso é fenômeno humano. O Espiritismo compreende, respeita, acolhe e, sobretudo, ajuda a libertar da ignorância. Na dúvida, busque as fontes, as obras fundamentais de Allan Kardec e as que lhes são complemento verdadeiro. Guardando sintonia e não entrando em contradição. Todas essas confusões acontecem porque a doutrina espírita também é doutrina de liberdade. Não é possível que alguém ocupe o lugar de ficar apontando um por um dos equívocos cometidos pelos seus admiradores. Ser um cidadão do universo é saber que, para alguns problemas, não há outra solução que não o bom e velho discernimento. Como tem sido seu exercício? O bom senso tá em dia, funcionando direitinho por aí? Conta pra gente aqui nos comentários. Deixa seu depoimento, manda sua carta. Eu quero, no mínimo, duas laudas. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FebTV. Até lá! É interessante isso. Às vezes a pessoa acha que tá vendo um OVNI e ela é só um médium que tá vendo uma manifestação espiritual. Não é nem uma nave. Às vezes é um varão de luz mesmo.